Boa noite. E o ex-prefeito de Caxias, Paulo Marinho, completa hoje o mês de prisão. Para ser exato, são 31 dias de xilindró. Foi preso pela Polícia Civil por volta do meio-dia de uma sexta-feira, 20 de outubro. Passou a primeira noite na Unidade Prisional de Ressocialização, antiga CCPJ de Caxias. Dia seguinte, foi levado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A transferência do Presídio de Caxias para as Pedrinhas ficou marcada pelo vexame de alguns jovens advogados que protestaram na porta da cadeia pelas prerrogativas do preso. Na Penitenciária de Pedrinhas, o político que teve o mandato de deputado federal caçado por corrupção foi devidamente qualificado. A foto dele, vestido num uniforme de presidiário, foi parar em inúmeros blogs e sites do Maranhão e até de outros estados também. E viralizou nas redes sociais. Após uma semana trancafiado numa das celas da Penitenciária de Pedrinhas, a Justiça o transferiu para a prisão domiciliar, onde ele permanece monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Vez por outra, Paulo Marilma é visitado na prisão domiciliar onde se encontra. Diversas fotos de políticos ligados ao atraso já foram divulgadas nessas ocasiões, apesar de texto algum sequer citar que o cara cumpre prisão domiciliar. Mas isto é o de menos. Um preso pode sim receber visita. A lei permite. O que é extravagante é o cara passar o dia no Facebook fazendo proselitismo político e esculhambando meio mundo de gente, inclusive o governador do Estado. São essas e outras situações, no mínimo esdrúxulas, que alimentam a impunidade no país. Segunda-feira, 20 de novembro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar. E na edição de hoje, você vai conferir. FACEMA realiza o vestibular para o primeiro semestre de 2018. Hoje nós temos mais de mil candidatos fazendo provas para os 14 cursos que nós oferecemos. Unidade vocacional do IEMA de Caxias faz entrega de certificados. Cada aluno vai poder ingressar no mercado de trabalho ou então montar o seu próprio negócio. Comércio promove Black Week para salvar novembro. Comprar mais barato, a gente encontra muita coisa em conta. Políticas públicas e fidelidade partidária são discutidas durante o encontro. E você vai ver ainda. Adrenalina Kart é atração no Caxias Shopping Center. Estas e outras notícias você confere agora no MC2, que já está no ar. A unidade vocacional do IEMA promoveu hoje a entrega de certificados de conclusão de cursos ofertados em Caxias. A solenidade de certificação aconteceu no auditório da escola, onde foram ministradas as aulas do IEMA vocacional de Caxias. Unidade integrada Vespasiano Ramos, no bairro Ponte. Cada aluno vai poder ingressar no mercado de trabalho ou então montar o seu próprio negócio. Então, nós estamos formando verdadeiros empreendedores. O reitor do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Jonathan Almada, ressaltou a preocupação do governo do estado em apostar na formação profissional, oportunizando muita gente a se inserir no mercado de trabalho ou montar o próprio negócio. É um momento de alegria, de congraçamento, em que nós comemoramos mais um maranhense, um jovem, milhares de maranhenses que foram certificados e qualificados profissionalmente para retomar uma exceção no mercado de trabalho. Em todo o estado, incluindo a capital São Luís e 71 cidades do interior do Maranhão, foram ofertados mais de 150 cursos em diversas áreas. Cerca de 10 mil pessoas receberam o certificado. Só em Caxias, 90 alunos foram certificados. Entre eles, Eva Cristina, que a partir do curso de panificação e confeitaria, está otimista com a possibilidade de poder gerar a própria renda. A gente aprendeu a fazer bolos, fazer pães, sem precisar de um maquinário específico, caro, porque a gente realmente não tem como investir nesses maquinários caros. E eu pretendo sim pôr uma lanchonete em casa, primeiro começar pela vizinhança e aí ampliando até ter a minha própria lanchonete. Além de panificação, outros dois cursos foram ofertados em Caxias, como o de inglês básico, que é o que Jossiel fez, e o de estética, escolhido por Leandro, que até já conseguiu trabalho depois de fazer o curso. Até diminui o curso, agora eu trabalho num salão de beleza da minha vizinha, fazendo maquiagem, limpeza de pele e seus produtos. Foi uma experiência boa, e eu não pretendo parar por aí, a gente tem que continuar. Foram três meses de aulas teóricas e práticas, e quem não conseguiu vaga pode ficar otimista. Segundo o reitor do IEMA, em 2018 serão ofertados novos cursos, que deverão funcionar ainda no primeiro semestre. A cada semestre nós vamos oferecer uma nova rodada de cursos, de acordo com as necessidades locais, com as demandas produtivas, para que os cursos tenham mais empregabilidade, tenham mais aderência às necessidades do lugar. A FACEMA realizou neste domingo as provas do vertibular para preenchimento de vagas, no primeiro semestre de 2018. O resultado será divulgado na próxima quinta-feira. Muitos candidatos chegaram cedo para a prova. Várias equipes estavam à disposição para tirar as principais dúvidas dos candidatos. A Mayra, de São João do Soter, tem 18 anos. Está concluindo o ensino médio. O curso pretendido é o de psicologia. Sônia desde criança. Desde pequena eu já tinha isso. Eu vou ser psicóloga, apesar de muito... Não, não é uma coisa legal, para ter cabeça com gente. Eu vou tratar de doido. Não, não é isso, não é tratar de doido. Eu quero ajudar, eu quero tentar contribuir para a sociedade de alguma forma. Como? Sendo psicóloga. O Carlos Daniel veio do município de Buriti Bravo. Tenta uma vaga para a pedagogia e quer aproveitar as facilidades que a instituição oferece para manter o curso. Eu gostei muito porque é uma forma também de trazer muitos jovens, pessoas que gostam de estudar, pessoas que querem um futuro melhor. É uma forma, muitas possibilidades de pagamento, eu gostei muito. As provas tiveram início às 13h30 e realizadas simultaneamente em Caxias e Codó. A cada edição de vestibular, a instituição cria campanhas publicitárias inovadoras, com o objetivo de chamar a atenção dos jovens para que acreditem nos seus sonhos e lutem por eles. O objetivo dessa campanha era fazer com que as pessoas que estão em casa desejando cursar uma instituição de ensino superior, mudar o seu futuro e o futuro da sua família, consiga perceber que tudo depende dela para ela realizar um sonho. A gente costuma dizer que se você sonha, a única chance de você conseguir conquistar o seu sonho é você correr atrás dele. Ficar em casa só sonhando não resolve. O coordenador do curso de engenharia civil destaca sobre o diferencial do método de ensino utilizado pela instituição e a capacitação do corpo docente. Tudo que é novo, na realidade, nós já temos alguns cursos de formação que a gente pode repassar para os alunos, de tal maneira que a gente, vamos dizer, atenda os anseios daqueles que estão chegando. Mais de mil candidatos inscritos e 960 vagas ofertadas e distribuídas nos 14 cursos oferecidos pela instituição nas mais diversas áreas. De acordo com o diretor acadêmico e presidente da comissão de vestibular, o resultado será divulgado ainda esse mês. Nós tivemos uma boa receptividade da comunidade no que diz respeito às inscrições, Haja vista que hoje nós temos mais de mil candidatos fazendo provas para os 14 cursos que nós oferecemos. E os cursos mais procurados, como sempre, são os clássicos cursos como direito, enfermagem, engenharia civil. Esses são os mais concorridos. Mas os outros cursos também nós temos candidatos suficientes para formação de turma. E na quinta-feira, dia 23, nós já divulgaremos o resultado e tão longo começaremos o processo de matrícula. A Black Week também ganhou adesão do comércio logista em Caxias para tentar melhorar as vendas de novembro. Um mês considerado fraco para os comerciantes. Tudo com preços abaixo do valor de mercado. Em todos os setores, vestuário, calçados, valores que levam os clientes a mexerem no orçamento e fazer compras. Olha que tem muita gente antecipando as compras de Natal e Ano Novo, como dona Francineide. A gente compra mais barato, a gente encontra muita coisa em conta, que o dinheiro hoje em dia está muito difícil. A gente compra nas promoções que a gente encontra mais barato. Essas promoções fazem parte da Black Week, uma semana inteira com exposição de produtos com preços reduzidos. A Black Week é uma forma que os lojistas encontraram de antecipar as promoções do Black Friday e chamar a atenção do cliente, que pode comprar seus produtos com preços a partir de 70% de desconto. Como explica Paulo, subgerente de uma loja da cidade. Antecipamos, não vamos fazer apenas uma Black Friday, a gente vai fazer uma semana inteira de promoção. Então a gente se preparou com muita mercadoria e muita promoção, até mesmo porque tem muito cliente que vai deixar só para a sexta-feira. Então fica uma coisa muito corrida. Então pensando na comodidade do nosso cliente, a gente já está fazendo a semana inteira. A aposentada Isaura ressalta que é sempre bom aproveitar os preços baixos, uma forma de economizar. Aí eu estou aqui, de vez em quando eu estou comprando, aproveito as promoções, aproveito uma coisa e outra. Aí eu estou chegando em frente, né? O Índice 2 vai ao intervalo e volta já. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, funerária Divina Luz. Rua Professora Lacia Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Facema, a faculdade dos seus sonhos. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz. O amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de R$ 17,00. Lembre-se desse número. 3521-3649. Funerária Divina Luz. Na Rua Professora Lacia Assunção, 891 Centro. A moda dos anos 60 era aquela coisa da rebeldia, da invenção da minissaia. Já em 70, os hippies mandaram ver no floral e todo mundo foi na onda. Com Madonna, veio o Sexapil dos anos 80. E em 90, o grunge tomou conta das ruas. Aí vieram os anos 2000 e chegou a galera do Seja Você Mesmo. O certo é que a moda muda, mas na escala você não sai de moda. Ramires Residencial 1. Bairro pronto pra você e sua família começarem uma nova vida. Agora com casas para financiamento. Aproveite! Casas em construção. Conforto, espaço e tranquilidade. Casas a partir de R$ 90 mil. Financiamento em todos os bancos. Quarto, sala, cozinha americana. Área de serviço, varanda, toda morada. Infraestrutura completa. Ramires Residencial 1. Ligue agora, 3521-3806. Aqui você vai começar a sua nova vida. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, funerária Divina Luz. Rua Professora Lacia Assunção, centro. Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Facema, a faculdade dos seus sonhos. O Diretório Estadual do Partido Social Liberal realizou neste domingo em Caxias o terceiro encontro partidário da região dos cocais. O encontro foi realizado no auditório da Academia Caxiense de Letras. Reuniu representantes do partido na região, militantes e simpatizantes. Esse foi o terceiro encontro do PSL realizado na região dos cocais, entre os temas debatidos, políticas públicas, fidelidade partidária e as eleições 2018. De acordo com o presidente regional da sigla, Francisco Carvalho, o PSL, Partido Social Liberal, busca o crescimento quantitativo e qualitativo e defende sua principal bandeira. Estamos discutindo aqui ética, moral, fidelidade partidária. Queremos crescer, estamos aqui em busca de candidatos a deputado federal e estadual para a eleição de 2018, crescer com responsabilidade e com dignidade. Além de aumentar os afiliados, o encontro serviu ainda para lançar estratégias para as eleições do ano que vem e uma maior representatividade na região. Olha, é um momento muito importante para o partido, porque nós estamos com o intuito de, já nas próximas eleições, ter muitos candidatos na região dos cocais, daí um dos motivos principais desse encontro. A sigla conta hoje com uma prefeita, dois deputados estaduais, cinco vice-prefeitos e 47 vereadores eleitos. São 13.530 afiliados no Maranhão e 226.448 em todo o Brasil. Lino é integrante do partido há mais de sete anos. Para ele, a fidelidade partidária precisa ser levada a sério, não só para manter os ideais do partido, como uma forma de compromisso com os eleitores. A gente procura a cada dia fazer o melhor e mostrando para as pessoas. E queremos participação de mais pessoas nos partidos políticos. Pessoas novas, com ideais novos, honradas, que têm posição íntegra para brigar por nós. A reforma trabalhista foi debatida durante o curso de extensão universitária em Caxias, com ênfase nas principais mudanças trazidas pela nova lei. Está em vigor a reforma trabalhista que muda direitos e deveres de trabalhadores e empresas privadas. E acadêmicos do curso de direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão participaram de um curso de extensão sobre as mudanças na CLT. É de extrema importância que os operadores de direito, os estudantes de direito, se atualizem nas novas normas da legislação. O que a gente tem observado com a nova reforma da CLT é que a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Quem vai ser mais beneficiado vai ser os empregadores e não os empregados. O professor e advogado Pablo explica que as mudanças foram discutidas pelos estudantes e afetam o cotidiano das relações trabalhistas. Então o tema da reforma trabalhista já vem sendo discutido há muito tempo na mídia, pelo congresso, pela sociedade, é uma preocupação de todos. E por isso nós decidimos fazer esse curso para atualizar os alunos, deixar os alunos da Facema e outras pessoas interessadas, para que conheçam os pontos mais importantes e conseguir, dessa forma, discutir, debater e transmitir conhecimento para a sociedade. As novas leis trabalhistas alteram pontos como férias, jornadas de trabalho, remuneração, além de implantar e regulamentar novas modalidades de trabalho. O curso agora será aplicado em uma segunda fase, para empresas do ramo de recursos humanos e assessorias. Esse primeiro curso foi direcionado aos alunos, aos estudantes, e aí o segundo vai ser feito direcionado para os empresários, por pessoas que trabalham diretamente com a legislação trabalhista dentro de empresas, ou também para profissionais que querem se atualizar. Será dada essa oportunidade também. Depois do intervalo tem mais. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz, o amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de R$ 17,00. Lembre-se desse número, 3521-3649. Funerária Divina Luz, na rua Professora Lacia Assunção, 891 Centro. Neste Natal, o Caxias Shopping vai dar um carro de presente para você. Para participar da promoção Doce Encanto de Natal, acumule R$ 150,00 em compras no shopping e troque por um cupom. Quanto mais você comprar, mais cupons vai ter. E muito mais chances de ganhar um Volkswagen Up! Zerinho. Entre no clima de Natal do Caxias Shopping e ganhe um carro zero. Caxias Shopping. Tudo acontece aqui. Música Caxias recebeu pela primeira vez o Festival Internacional Boas Novas, com momentos de louvor e orações para todas as idades e religiões. Em sua 51ª edição, o Festival Internacional Boas Novas, com o evangelista Adam Smith, depois de passar por Teresina, veio à Princesa do Sertão e, durante três dias, houveu a fé de muitos caxienses. No Brasil, o evento está na 35ª edição, sendo a primeira em Caxias, que aconteceu em frente ao ginásio de esportes João Castelo e encerrou este fim de semana. Contou com a participação do Ministério Fé Brasil, a cantora Caliwenda Bahia levantou o público ao som de música gospel. A coisa linda que está sendo aqui, vocês estão vendo o que está acontecendo, mas, na verdade, é porque essa alegria, ela vem de Deus. Então é por isso que a gente dança, a gente pula e faz muito barulho para Jesus. Integrando as atrações, quem também animou a plateia através do Rap Gospel foi Brissi, dos Estados Unidos. O Festival Boas Nova tem o objetivo de levar a Palavra de Deus a todas as pessoas, independente do credo religioso. Em Caxias, uma multidão acompanhou. Para muitos, uma forma de renovação da terra. É sendo uma maravilha participar desse evento, porque está sendo edificante pela nossa vida, não apenas uma vez. Eu glorifico a Deus por tudo que está acontecendo, maravilhas, milagres que estão acontecendo aqui, e edificando muitas vidas. Muito bom, porque nós estamos louvando o Senhor Jesus. É o momento de se reencontrar contra o Senhor. É um evento muito sobrenatural, que muitas pessoas precisam ouvir. Porque aqui você pode sentir Deus, pode sentir tocado. É uma coisa muito sobrenatural. O evangelista americano Adam Smith, com o síndio de intérprete Levi Wesley, falou sobre o evento na cidade. Estou muito animado de estar aqui em Caxias. As pessoas são bem calorosas, eles são famintos por Deus. Então, estamos gostando muito de estar aqui. Ele deixa uma mensagem aos caxienses. Para Caxias, você pode ter esperança. Mas a esperança não pode estar no governo. Não pode estar em dinheiro. Não pode estar em nada, a não ser Deus. Porque Jesus é que dá esperança. E se você colocar a sua confiança nele, a sua vida nunca mais será a mesma. O Adrenalina Kart é mais uma atração especial para os amantes de esportes competitivos, que garante o momento de diversão no Caxias Shopping Center. Um ponto de encontro para quem gosta de se divertir com velocidade e adrenalina. Há duas semanas, uma pista de kart com 2.500 metros quadrados está instalada no Caxias Shopping Center. A pista pode receber grids com até 7 karts simultâneos. E todos os carros são dotados de sistemas de segurança. E os aventureiros, a partir de 1,24m, podem embarcar nessa brincadeira. A pista é equipada com um sistema de cronamentagem, que marca a volta do piloto e o tempo de cada navegador. Por isso, velocidade e adrenalina garantem a diversão para toda a família, em carros que chegam a 70 km por hora. E antes de entrar nessa aventura, os pilotos novatos e veteranos passam pelo briefing, onde recebem dicas e orientações de segurança. Para pilotar, você acelera e tira o pé do acelerador para fazer o freio. Jogadores equipados, é hora de escolher os seus carros e mostrar seu talento na pista. E das 15 voltas, quem levou o título de campeão foi Ney Lima, novato no esporte. Vem aqui brincar com os amigos aqui e levar em primeiro lugar é muito bom. Então, só o povo de Caxias tem a ganhar, com mais um empreendimento, mais um modelo de diversão para a nossa cidade. E podem vir, galera, que é top! E quem é aventureiro de primeira viagem, já deu para sentir adrenalina. Mesmo sem subir no pódio como campeão, o que valeu mesmo foi a diversão. Pais, é o seguinte, quem vai a primeira vez sempre quer de novo, porque é muita potência, é muita adrenalina. É isso aí, Henrique. O que vale mesmo é diversão e tentar mais vezes. Jornal Notícias de Caxias, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para rever as matérias, acesse o portal sinalverde.com. Você, uma boa noite. Jornal Notícias de Caxias de Caxias de Caxias.